Então, nós já temos um templo dessa religião única. E isso é o principado romano que está fazendo. O mesmo principado que diz que a Bíblia está desatualizada e que ela precisa ser reescrita para dar conta do homem do século XXI. E depois, dois mil anos e vinte e três até agora, em cima de um processo espiritual. Olha só, o romano. O romano está ligado a todo o processo místico, ligado a sincretismo, ao ocultismo, às heresias. Então, o romano vai dando a direção para a religião única, inclusive. Está em curso, inclusive. Eles inauguraram o templo lá em Dubai no início desse ano. Então, nós já temos um templo dessa religião única. E isso é o principado romano que está fazendo. O mesmo principado que diz que a Bíblia está desatualizada e que ela precisa ser reescrita para dar conta do homem do século XXI. Como que é? A Bíblia tem que ser reescrita? Para dar conta do homem do século XXI. A Bíblia é um livro ultrapassado com discurso de ódios inclusos e com vários halos e vários erros no processo da sua escrituração. Então, eles dizem que esse livro causa mais discórdia do que concórdia. Que ele provoca mais o mal do que o bem. É isso que está em curso. Ok? E é por isso que ele vai ser banido. No futuro breve, a Bíblia vai ser banida. Inclusive, hoje, está rolando na internet que na China já estão reescrevendo a Bíblia e na China já mandaram colocar na frente das igrejas cristãs Eu Amo o Partido X. Você sabia disso? Está rolando aí na internet. Você vai ver que o partido já mandou reescrever a Bíblia. Isso já é fato. Vou receber agora pela manhã. Está certo? Então, isso já está em curso. Então, a gente tem que entender que essa dimensão, Betete, ela não é no campo do natural. Ela é no campo do sobrenatural. E aí, o indivíduo natural fica confuso. Porque ele não consegue discernir o que é espiritual do que é natural. Somente uma pessoa espiritual consegue discernir o natural e o espiritual. E ele vai ser considerado sinistro. Porque ele não é discernido por ninguém. Entendeu? Uma pessoa espiritual, ela não é discernida. Achou aí a matéria? China. Igrejas devem exibir o slogan Amo o Partido Comunista na fachada, diz governo. Isso. E mandaram também ser reescrita a Bíblia. Já iniciou lá o processo de reescrever. Então, você vê que isso não está acontecendo só no Ocidente. Está acontecendo também no Oriente. E quem está agindo aí é o principado espiritual. Até porque houve uma concordância recente para a manutenção do mandatário atual da China. Então, ele foi reeleito de novo. Então, você vê que há um consenso da população local na manutenção do status quo vigente. Quem está fazendo isso? Um principado. No campo espiritual. Eu vou... A Ivanara. 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 Então, pessoal, vamos criar um grupo para termos comunicação e trocar ideias e conhecimentos. Professor Alex Alves, qual é o seu grupo aí para quem quiser mais informações? É, nós temos aí o Zap nosso. É o 21-995-3134-49. O Zap é o 21-995-3134-49. Então, você entra na nossa lista de transmissão. E eu abri no Telegram o doutor Alex Alves Apocalipse Now. E lá nós estamos colocando um monte de dicas pré-apocalipse e apocalipse. E apocalipse para a galera poder já fazer a ação de preparação, mochila, conserva. Como deve fazer para lidar com a questão da água, como praticar a questão do sobrevencialismo. Inclusive, eu coloquei lá duas aulas do Faca na Caveira, da mentoria Minha Faca na Caveira, para o pessoal lá no Telegram. Ok? Para o pessoal poder, pelo menos, começar a tomar noção do que está acontecendo. Entendeu, Betete? Porque o que eu observo é que a gente tem muita gente sem noção. O pessoal acha que está assistindo um Betetflix. Só que Betetflix é realidade. Netflix é ficção. Aspas. É prededitivo. E aqui é não. Está acontecendo. Por isso que a gente até está implantando os núcleos de acolhimento dentro do conceito da Tio Tional, da Igreja do Agora, da Igreja Viva. Eu estou incentivando os núcleos de empreendedorismo comunitário. Gente, se é para ontem, Betete. Nós conversamos sobre isso aqui no Rio de Janeiro, inclusive. As pessoas têm que acordar para isso, cara. Ok? Nós vamos ter, no ano que vem, as eleições nas prefeituras. A hora de se aproximar da Câmara de Vereadores é agora, do prefeito é agora. E montar cooperativa, associações, ONGs, sociedade anônima, empresas mistas. Tem que ser feito agora, gente. Se nós não fizermos agora, Betete, nós vamos amargar 2026. Escreva o que eu estou dizendo, hein? E tudo que eu tenho dito é acontecido. Você, minha fiel testemunha, diga o que eu disse que não aconteceu. Você lembra que eu falei que ia dar ruim na Rússia o grão? Lembra disso? Ontem começou o embargo. E aí? E agora? E os fertilizantes? Ok? Tu levantou aí? Eu te pedi, Betete, levanta. Quanto de fertilizante tem estoque a nível de país? Ok? A gente aguenta até quanto? Ok? Eu tenho certeza que a gente não passa de outubro. Nós não vamos passar de outubro. Não dá nem para cuidar da nova plantação. Eu quero dar um recado para você, profissional da área da saúde. Você que é profissional da área da saúde ou quer se tornar um profissional da área da saúde, essa é a instituição que vai te ajudar a conquistar um espaço nesse seleto mercado. Você pode, a partir de agora, fazer um curso via ensino à distância por computador em qualquer lugar do Brasil ou até mesmo do mundo. Olha, a indústria da saúde do Brasil, ela tem alguns cursos que realmente valem a sua atenção. Extensão universitária em orto-molecular mais palacioterapia. Tudo isso você pode acessar agora pelo site indústria da saúde Brasil, brasilcomz.com.br. Acesse e tenha mais informações. Inclusive, esse é o WhatsApp que você pode entrar em contato agora, de domingo a domingo, a qualquer hora, para ter mais informações. Indústria da saúde Brasil, brasilcomz.com.br.